Eu quando vejo que está acontecendo um concerto, dá-me logo a vontade de subir ao palco e dar uma chapada ao gajo que está afim na guitarra. Eu juro que farei isso e mais nada. Eu quero fazer uma rama para vocês. Eu quero fazer uma rama para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.